Boa barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol. Ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço. Mas vocês não permitiram. Tudo bem, eu vou continuar aqui. Daqui a pouco eu posso até falar a respeito. Ele foi contratado pra dirigir o ônibus no Balneário. É, eu também achei. Para que ele sentiu o gol. Ele tá há um mês contratado pelo Balneário e não conseguiu jogar. E tem muitas explicações pra isso. Eu só queria explicar, mas não conseguia ainda. Ele ligou pra terapeuta dele e falou, meu, precisa marcar urgente pra mim hoje que eu preciso conversar. Aqui não tem esse negócio não, filho. Aqui é raiz, aqui é dureza. Esse é brunco, o Pacaz é brunco demais. Mas, olha, o primeiro porém da noite ontem foi o Andrés confirmando aí que tinha acertado, apalavrado com dois jogadores bons aí. Vamos ver quem foi, mano. Bora. O jogador no Flamengo aí que tava fechado com o Corinthians, recebeu uma oferta maior do Flamengo, vai pro Flamengo. Eu sei quem é. Se eu falar quem é, você assume. Eu não posso fazer isso. É o Guerreiro. Não. O que é o Guerreiro? Não posso falar quem é? Ah, Andrés, é o Gabigol. Era o Gabigol? Era. O Gabigol tava fechado com o Corinthians. Não, foi apalavrado. Só que, recebeu uma proposta melhor, ele tem que ir pra onde tem a proposta melhor. O Thiago Neves também tava. Jogador de futebol, ele vai quarta-feira e faz dois gols. Ó, Carlos Alberto. Domingo ele faz três gols. Carlos Alberto. Na quarta ele erra o gol. Era bater nele. O Thiago Neves também tava. O jogador tem que aproveitar o momento. O Thiago Neves tava acertado também, apalavrado ou não? Tava. Por que que não virou? Porque o salário lá foi maior. O Ben já... Mas se ele tinha acertado com o Corinthians? Tem apalavrado, mas se recebeu uma proposta melhor, tem que ir, cara. Quer dizer, então esse ano o Corinthians poderia ter tido o Gabigol e o Thiago Neves? E outros mais. Mas só que eu não vou pagar. Eu falei, eu não vou pagar um milhão pra jogador. O Ben já... Não tem nenhum jogador no Corinthians ganhando um milhão? Mais. Com tanto salário, lucro, nada. Ele confirmou que o Gabigol estava apalavrado com o Corinthians, que o Thiago Neves estava apalavrado com o Corinthians. E também disse que o Rodriguinho, pra voltar, ligou pro André. Segundo o André, eles falaram ontem, o Rodriguinho ligou e falou, quero voltar pro Corinthians. Então, com relação às propostas, Ben já não tem como hoje brigar com dois times do Brasil, Flamengo e Palmeiras. Quando você tem um pré-acerto... O Thiago Neves é o Cruzeiro. Não, então, mas o Cruzeiro naquele exato momento, ele já tinha o jogador. Quanto que era a proposta do Corinthians pelo Gabriel? Ele não fala. O número que eu tenho, eu não posso falar, porque eu não sei se é verdade ou não. Eu vou te falar quanto é, ele falou, não é o que você tá falando. Peras informações de vocês, quanto que era a proposta? O que eu tinha, que eu tinha, na época, era 800 pau. Mas ele foi pro Flamengo ganhando mais do que isso. Mas eu vou te falar, vou sendo sincero, eu não tenho, essa não é uma informação que eu tenho os números sérios. É uma informação. Se é verdade ou não é, eu não sei. E do Thiago Neves, se eu não me engano, ontem ele fala, não me lembro, que no Cruzeiro era 150 mil reais a mais por mês, era isso, não era? 150 mil a mais. Que era 150 mil reais a mais por mês. Então, mas já faz a diferença, né? Pô, isso aí não há, não. Você multiplica por um milhão de cento. Num contrato de quatro anos, é um cento a mais por ano, isso aí pesa, cara. Tá brincando. Então, querendo ou não, o Cruzeiro naquele exato momento, ele ainda tava investindo pesado. E o Thiago Neves era um cara identificado com a torcida. Tanto que quando ele deu aquela entrevista pro Bolívia, que ele fala a respeito da possibilidade de jogar no Corinthians, que era um desejo dele ainda, pegou mal perante a torcida do Cruzeiro, mas pra torcida do Corinthians foi um negócio bacana. Ele bateu na trave no Grêmio também ou não? Começou uma campanha no Grêmio. O Renato Nócio falou que ele também queria. O Thiago Neves? É palmeirense. Não, eu não sabia disso. É, ele é palmeirense. Ele era o norte do Paraná. No norte do Paraná, as pessoas torcem o time de São Paulo. Não, 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 ele já... Mas a torcida do Corinthians do Paraná é muito grande também. Mas no Palmeiras ele também não foi. Ele foi no Palmeiras, acertou com o Palmeiras. Na época ele chama atenção. Ele tinha acertado com o Palmeiras e voltou pro Fluminense. Ele ganhou um carro. Quando ele era moleque ele era palmeirense. Ele ganhou maluco. Ele não ganhou um carro. Ele ganhou um... Aquele, como chama? O Tipulo. Gilberto Tipulo. Um cheque de 400 mil reais pra ele. E aí ele teria comprado lá um carro e tal. Disse que devolveu. Enfim. Mas é uma situação, beija, que pro Corinthians cairia como uma luva. Mas é difícil, né, cara? Nesse mercado do futebol hoje, os jogadores muitas vezes não visam a estrutura de onde ele vai trabalhar. O cara acaba optando somente aí pela parte financeira. Não, o Gabigol e o Thiago Neves. Não, não, não. Os dois estão em baixa estrutura. Mas eu não tô falando a respeito dos dois especificamente. Eu tô generalizando. Os jogadores de futebol, eles acabam muitas vezes optando pelo clube que paga mais. Muitas vezes aí quando o cara sai do Brasil e vai jogar na China, você acha que ele tá preocupado com a estrutura? Tá nada. Não, mas é outra história, mano. Mas ele falou do Gil também, que o Gil teve proposta maior para jogar, de duas equipes. Eu perguntei se era o Flamengo e ele não quis responder. Ele não confirmou. Ele falou que tem duas propostas maiores do que a do Corinthians, mas ele preferiu voltar ao Corinthians. Aí é preferência do jogador. O jogador tem um carinho, quer jogar no clube. Aí a gente, como o Jadson também... Mas o Gil não tá ganhando mal assim, não. Agora eu vou te falar, Sormani, eu vou dizer um negócio pra você. Porque, no caso, Thiago Neves e Gabigol. Mas os dois estão certos, ué. Ficaram em dois clubes com uma baita estrutura. Claro. Tá certo. Dois clubes que estão aí brigando por título. Thiago Neves já ganhou título lá no Cruzeiro. E ainda pra ganhar mais? Olha, uma coisa é você trocar. Se o Thiago Neves soubesse, naquela época, que o Cruzeiro ia ter esse perrengue todo aí, talvez, talvez, ele falasse assim, não, eu vou pro Corinthians. É, talvez. Mas o Corinthians também não é garantia que paga em dia. Não, e outra coisa. Só tem dois times que tem garantia que paga em dia. O Cruzeiro... O Cruzeiro... Não, não. O Flamengo e o Palmeiras só? Mas o Corinthians, ele vem pagar em dia os salários. O Cruzeiro jogando em dia. O Corinthians não tonta nem nada, zero atrasado. Aliás, é um compromisso que o Corinthians tem com os jogadores e dos salários. Agora, vão combinar premiação, outras coisas, tudo bem. Mas salários religiosos não tem dia. O André Sanchez, o André Sanchez, o jeito que ele falou sobre o assunto, porque tem muito torcedor que fica demonizando o jogador, porque o jogador não foi... Ah, ele desprezou o meu time por dinheiro. Ah, ele não quis jogar no Corinthians. Ah, ele não... Que é uma besteira. O André é muito claro. Ele faria a mesma coisa. Tem uma proposta melhor, que são profissionais, acabou. Não tem nenhum drama nisso. Ninguém preteriu o Corinthians em favor do... Em todos os momentos, o presidente do Corinthians diz que se tiver proposta e a proposta for boa, entregue a ele que ele vai analisar. Se for boa para o Corinthians, para o jogador e tal, ele faz negócio. O Benjamin falou um negócio da possibilidade do Fagner sair do Corinthians. Ele falou, estou fazendo as minhas orações. Ele falou que minha fonte estava errada. Então, se minha fonte está errada, errei. Não tem nada. Não tem proposta do Arsino? Não, eu não falei que tinha. No dia eu falei o seguinte, que o Edu Gaspar teria indicado o Fagner para o Arsino e que nessa janela, depois da Copa América e tal, viria uma proposta. E ele falou o quê? Ele falou que não tem nada disso. Aí eu falei, então... Mas pode vir ou não? Aí eu falei assim, então minha fonte está errada. Ele falou, sua fonte está errada. Então eu falei, então eu errei. Vou fazendo as minhas orações de joelho. Aí ele falou, vou fazer o meu... Mas pode aparecer. Até dia 31 de agosto, pode aparecer. Eu falei que tinha. Será que ele estava olhando para aparecer ou para não? Ele fez assim. Para aparecer. Ele falou, precisa vender jogador, não tem jeito. Aí eu falei, enquanto quer a multa, ele não falou. Não sei. Ah, você quer vender o jogador. Ele falou que é os dois melhores salários do Corinthians e não saca a multa. Nem precisa ser uma proposta tão boa. Não foi o próprio Andrés que declarou uma vez que o jogador que quiser sair é só bater na porta dele? Ele fala sobre isso. Então. Mas então não precisa ser uma proposta tão boa. Basta o jogador entender que a proposta é boa para ele e chega lá. Presidente, lembra que você falou lá? 15 milhões. Quem estiver insatisfeito ou quem quiser ser negociado, que era só bater aqui e pedir para ser vendido o que você venderia? E ontem também, quando a gente fala esse negócio de assédio do clube ir, falar com o clube ontem, o Andrés falou que não tem isso não. Porque nós falamos, olha, o Will Duns, que é um empresário do Pedrinho, participou do rádio, falou que o Pedrinho recusou uma proposta de 50 milhões de dinheiro da China. Teve essa proposta e falou para o Corinthians e não chegou nada. Aí eu falei assim, se não chegou nada, não teve, ele falou que é esse, tá louco? A China nem conversa com o clube, a China conversa direto com o jogador. É, deposita o dinheiro da multa. Mas o Will, naquela oportunidade, ele deixou bem claro, ele falou, não levei a proposta ao Corinthians. Eu sentei com o Pedrinho e entendemos que a proposta não era, quer dizer, a proposta chegou e falou, o futebol chinês não é o que a gente procura hoje, gostaríamos que ele tivesse uma proposta da Europa. O Bruno Guimarães também. A China não é uma possibilidade para o Pedrinho hoje. O Bruno Guimarães, o Atlético Paranaense, também preferiu continuar, ele acha que tem bola para jogar na Europa, eu também acho que ele é muito bom jogador. Olha, peraí, peraí, não quero incomodar, vamos esperar o Pipo aí. Por quê? A gente, estamos atrapalhando agora. Ah, não estamos atrapalhando? Eu continuei, gente. Desculpa, fala baixo, pô. Pode ir? Não. Vamos ver agora o Andrés falando do Romero. Por que o Romero foi embora? Vamos ver. Porque ele não aceitou o salário e as dúvidas com o Crítico que se dá. Ele nunca quis renovar. Você pode falar quanto que era o contrato surpresa? Não, eu vou falar valores, mas era o terceiro maior salário do Corinto. Mas, Andrés, assim, aí... E fique claro, o salário do Romero oferecido para o Romero, ele só perdia para o Cassio e para o Fagner. Tinha luvas, tinha tudo mais. Tudo. Quando eu falo salário, conta luva, conta tudo. Era, só perdia para o Fagner e para o Cassio. Mas é verdade que três vezes ele falou para você, está fechado, está tudo certo? Não, fechado ele falou, está tudo certo. Só que no dia seguinte mudava tudo. Mas, e aí, por causa disso, você... Não sei se foi você, o diretor, não utilizou ele. Foi o presidente. Não foi treinador. Você não mostrou essa decisão. Não quero utilizar. Vou te explicar o porquê. Infelizmente, você tem um jogador que está machucado, que não está jogando bem, que você trouxe e não consegue jogar, e você tem que pagar dois, três, quatro, cinco anos de salário. Nós estávamos remontando o time no começo do ano. Pô, para um jogador que vai jogar quatro meses sabendo que vai embora, eu não posso contar com ele. Mas você continuou pagando o salário. Eu sou obrigado a pagar, como ele era obrigado a treinar. Ele não é obrigado a jogar. Está aí a explicação sobre o Romero. Não usou o Romero. Três vezes, ele falou que está tudo certo. Chegava no dia seguinte, ele falava, não, mas quero isso, quero aquilo. Essa eu acho que ele mandou bem, hein, Pascoal? Mas a discussão... Eu não acho, não. A colocação do Zinho é você pagar o jogador e não usar, ele tem seis meses de contato. Por que não usar nos seis meses? Porque de repente poderia nesse momento... Porque não é só ele que vai... Ele é um que você sabe que vai sair. Mas outros podem sair, né? Mas isso é uma estratégia, Flavinho. Quando você escanteia o jogador assim, você força uma situação. Porque o jogador também, ele sabe que ele tem que jogar. Por exemplo, o Romero era um cara frequentemente convocado para a Seleção Paraguaia. Ele não jogou essa Copa América porque ele estava lá escanteado no Corinthians. Então o clube, muitas vezes, ele usa esse artifício de poder escantear o jogador para forçar uma renovação. E o Corinthians quis, durante muito tempo, renovar com o Romero. Eu não acho maldade, não. Eu não acho maldade. Está certo? O jogador tem um contrato que termina em julho. Ele avisa que vai sair. Não, ele não é obrigado a ficar o contrato. Ele está cumprindo o contrato dele. O clube pode utilizá-lo. Eu não vejo para... Ah, então vamos nos vingar. Por que ele não quer ficar aqui? O Flávio? Ele poderia renovar com o Corinthians e depois ser vendido e o Corinthians ganhar algum dinheiro. Se ele imagina... Acho que o Romero poderia fazer isso. Tem condições para isso. Jogar no time do Corinthians. Ir bem no Campeonato Paulista. Ir bem nesse início de Campeonato Brasileiro. O Corinthians tomaria uma pressão muito grande da torcida para renovar o contrato num padrão talvez que não fosse aceitável. A ciência. Entendeu? Tudo tem. Tem que observar os dois lados. Acho que foi ruim para todo mundo. Ruim para ele. Ruim para ele. Ele ficou seis meses para jogar. E ruim para o Corinthians. Foi ruim para o Corinthians por quê? Eu te pergunto. O Campeonato Paulista. Ele disputou. Foi campeão. É verdade. O Corinthians foi eliminado na Sul-Americana? Não. Não foi. O Corinthians está mal no Campeonato Brasileiro? Não. Se ele ganhar do Goiás, o jogo atrasado e do Flamengo, ele é o quarto colocado no Campeonato. Por essa lógica é o seguinte. O Gabigol não foi para o Corinthians? Só saiu da escola para o Brasil. Não tem sido. Oi? Não tem sido. Se o Gabigol tivesse ido para o Corinthians, teria sido bom para o Corinthians? Pode ser que sim. O Corinthians tem um centroavante. O Corinthians tem um centroavante hoje. Ele foi campeão. Sim. Não deu certo. Então, muito provavelmente, o Andrés está dizendo o seguinte. Olha, não fez falta pagar tudo aquilo. Não vou pagar. E sem ele, eu ganhei. E estou classificando. Eu sei. Ele pagou salário seis meses para um cara não ganhar. Ah, é. A Copa do Brasil ficou fora. A Copa do Brasil ficou fora. A Copa do Brasil. Mas, olha. Eu também não sei se ficaria... Se você é dirigente de um clube, você investe 3 milhões de dólares na contratação de um jogador. É natural que você, quando perder esse jogador, você tenta pelo menos reaver parte desse valor investido. Porque todo clube, ele investe na contratação do cara, a menos que ele não tenha mais contrato, aí você só paga luvas e salário. Mas o Corinthians, ele tirou o jogador de um clube. Então, ele pagou. Inclusive, vai pagar agora. Porque o Corinthians, naquela oportunidade, aceitou uma proposta pelo grupo de empresários que trouxeram o Romero para cá. Esses caras, eles compraram o jogador, eles passaram ao Corinthians e no término do contrato, o Corinthians, ele era obrigado a ressarcir esse grupo de empresários, mais um percentual de uma futura venda, caso houvesse. Não houve. Então, o Corinthians, ele está comprometido a pagar esses 3 milhões para o grupo de empresários. Mas, ele entendia que, se o Romero tivesse disposto a renovar o contrato, mesmo que ele saísse do clube, quando você renova o contrato, automaticamente você mantém uma multa rescisória no contrato e, em caso de venda, o clube pode optar ou não por vender por um valor abaixo. No caso do Corinthians, o Romero é um cara muito, vamos colocar assim, requisitado internamente ali, pelo menos aí, diziam que ele tinha uma proposta da China e disseram também que ele tinha uma proposta do futebol mexicano. Não agora. Não agora. Mas em outro momento. Agora, o que parece real é essa proposta do São Lourenço. Mas o Romero, ele sempre, quando tinha aquela possibilidade de janela, olha, o Romero é um cara que está cogitado, tem clubes aí interessados no Romero. Nunca saiu. Mas o Corinthians entendia que era uma possibilidade de negócio. É um cara que vivia sendo convocado pela seleção paraguaia. É um cara que toda convocação era constante o nome dele, assim como do irmão também. Então, o Romero, quando ele opta por não renovar o contrato com o Corinthians, ele fala num dia, ó, tá ok, amanhã a gente fecha. Aí chegavam com o contrato, não, não, preciso rever alguma coisa. O Corinthians voltava, reformulava e fazia uma contraproposta. Aparecia novamente com o contrato, ó, Romero, é isso aqui? Não, tá legal. Aí no dia, no dia de assinar, não, ainda precisa corrigir isso. Então a diretoria do Corinthians ficou de saco cheio. Viu que o jogador não estava disposto a renovar o contrato e escanteou o cara. Nesse quesito, eu acho que ele está sério. Você gostou da ideia do Romero? Eu acho que a diretoria do Corinthians agiu bem, cara. O Romero, o Romero, e isso não é uma crítica, cada um age com dinheiro como quer, né? A gente não pode ir lá. É que a informação que eu tenho já faz sentido que o Romero com o dinheiro é uma coisa seríssima. Que, inclusive, quando foi feito o contrato, aquele, no primeiro contrato dele com o Corinthians, que foi feito mal, foi mal feito, porque ninguém colocou, né, o parâmetro do dólar, né? Preço médio. Então explodiu. Falou que, meu, uma pessoa falou pra mim que ele tem um caderninho todo mês. Anotava lá, anotava no caderninho a variação cambial. A variação cambial. Não, não, tudo bem, o cara é correto. O cara é correto, o dinheiro é da forma que foi. E digo mais, a proposta que eu falei, que o Corinthians tinha feito pra ele, não é a que eu falei, não. Eu errei, ainda foi mais. Era 30 pau mais por mês. Eu falei 450, era 480. Era 480. Então, pro Romero, hein? Fora as luvas. E quando o Sr. Mani deu... Não, ele falou que era o terceiro maior salário do Corinthians. O terceiro maior, perdia só pro Cássio e pro Fábio. Não dá pra dizer que ele não tenha feito por merecer, eu acho. Ele pode não ser o Messi, mas até hoje a gente sempre fala, o maior artilheiro da Arena. Ah, mas é muito dinheiro pro Romero, hein? Ele foi importante nos todos. Eu não vejo assim, não. E esses títulos que o Corinthians tomou na cabeça do Andrés, o Andrés fez se voar ele. O Andrés fala a mesma coisa, ele foi em todos os títulos do Corinthians. Foi importantíssimo. Ele foi importantíssimo. O jogador estrangeiro, com tanta identificação com isso, eu não consigo lembrar. Só o Gamarra. O Rincón. Gamarra e o Rincón. Gamarra e o Romero, tá entre os três, não. Pô, até o próprio Guerreiro. O Guerreiro foi no Mundial. É, foi embora. Foi embora. Fez o gol do Mundial de Clube. Pô, tá doido. O Romero escreveu uma história no Corinthians. Não, Flavinho, ele tem uma importância inegável, mas, por exemplo, esse valor de 500 mil reais, praticamente assim, a gente pode arredondar, tem que ser pra aquele jogador que desequilibra. O Romero não é um ponto de desequilíbrio. Ele tem a sua importância tática, mas ele é mais funcional na parte defensiva do que inofensiva. Por mais que ele seja ainda o artilheiro da Arena Corinthians, isso mostra a incompetência dos jogadores que atuam no ataque do Corinthians. O estádio foi entregue, beijo, em 2014. Hoje, o principal artilheiro ainda permanece sendo o Romero, com 27 gols. A gente está falando de um estádio que tem praticamente cinco anos, gente. Cinco anos de existência. O maior artilheiro ter 27 gols é pouco. É pouco. É pouco. Por que é pouco? Porque o ataque do Corinthians... Não, não, não. Depende. Porque o time não tem pênalti, não ataca. Ou, por exemplo, o Gil... Aí o cara vem reclamar publicamente. Faz um ano que não tem pênalti para o Corinthians. O time não ataca. Mas peraí. O Atlântico tem 27 gols. O pênalti em cima do Avelar não aconteceu? Que seja um... O pênalti contra o Bahia, que o Moisés, ele segura a camisa do Ralf, não aconteceu? Eu não lembro esse jogado. Aquele jogo que o Santos amassou o Corinthians no Pacaembu, teve um pênalti do Ramiro que aconteceu, mas eu acho que foi. Teve um pênalti contra o Guarani em Campinas que não foi marcado. O pênalti do Avelar foi pênalti. Foi pênalti. Quanto pênalti do Ralf em cima do Dudu. Igual o Vinho. A mesma coisa. O Ralf pega a primeira bola. Você percebe a contradição? Reclama que o time não ataca. Reclama que o atilheiro da competição da Arena tem 27 gols. E reclama que não tem pênalti. Claro que não tem pênalti. O time não ataca. O lance do Avelar não é igual ao lance da final do Copa do Paulista. O Ralf toca na bola primeiro. O Ralf toca na bola primeiro e depois ele pega no Dudu. O jogador do CSL só pega no Avelar. Vem cá. Só pega no Avelar. A resposta do André Zonto, que mostrou o VAR, o Simão. Falando do pênalti do Avelar. Ele foi erônico. Você vê, as coisas mudaram pra caramba. Nem pênaltis estão marcando pra nós. Então, o que eu estou falando assim? Isso aí está embutido o que é isso que ele falou? Ah, ele falou brincando. Ah, bom. Ele falou isso aí. Ele falou brincando. Independentemente de acerto. De... De... De...